Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias com atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Vamos para a nossa aula de hoje, onde o conteúdo trata sobre estados nacionais, mais territorialidades e políticas de administração. Nós vamos falar da independência nas Américas, e mais precisamente da independência da América inglesa. Lembrar a todos que, dentro do processo de colonização da América como um todo, enquanto continente, você tem diferentes atores sujeitos. E também, claro, dentro dos países europeus que saíram para a chamada expansão comercial e marítima, nós temos, então, os ingleses que se localizavam, de fato, ali na América do Norte, que é o que nós temos hoje os Estados Unidos da América. Então, vamos entender um pouco como essa independência vai ocorrer dentro daquele processo, claro, de lutas, de pressões, de quem era colono, mas também, claro, quem era metrópole, e no caso aqui, a Inglaterra. Vamos entender nossa aula. Há expressões inglesas. Em meados do século XVIII, a coroa britânica implementou uma política colonial rigorosa, introduzindo medidas de controle comercial nas treze colônias. Essas medidas mercantilistas incentivaram a busca pela independência. Bom, você com certeza já ouviu o seguinte ponto. A colonização aqui na América portuguesa era de exploração. E a colonização realizada pelos ingleses na América do Norte era de povoamento. Essa ideia que se solidificou dentro das aulas de história dos livros, também de alguns livros, ela até, em muitos momentos, é ressassada. Por quê? Porque, de fato, ambas as colonizações são de exploração e de povoamento. Agora, os ingleses, nos primeiros momentos de colonização na América do Norte, ele não pressionou tanto como, por exemplo, espanhóis e portugueses aqui na América Central e na América do Sul. Na América do Norte, muitos vieram da perseguição religiosa, mas também queriam outros ares da produção, a questão também demográfica na Inglaterra, de colocar alguns desses para cá, porque estavam se enchendo nas cidades, não tinham trabalho para todos. Era uma nova oportunidade nesse novo mundo. Então, a Inglaterra não fazia as mesmas pressões que portugueses e espanhóis faziam, a mesma busca pelo ouro, pela exploração colonial. Então, por isso que ficou, em muitos momentos, dito que seria uma colonização de povoamento. Só que chegou um momento que a Inglaterra sentiu a necessidade de começar a taxar, a cobrar, a retirar do território americano, na América do Norte, mais recursos, por conta das guerras que ela se metia e que precisava de muitos recursos. Então, entenderam, nós temos uma colônia, nós temos 13 colônias, porque essa é a divisão que vai se der desse território, que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, e essas 13 colônias, então, precisam nos dar uma resposta para os nossos corpos. Essa é a ideia que a Inglaterra tinha. E começam, então, a pressionar. Só que, bom, aqueles que, em outro lado, estavam bastante livres aqui na América, começam a sentir e começam a dizer, bem, é hora de sermos independentes, é hora de partir esse pacto colonial, é na hora de nós termos a nossa própria nação. Então, essas ideias, claro, não nasceram do dia para a noite, elas já estavam nas discussões, mas ganharam fôlego e força quando a Inglaterra começa a pressionar essas 13 colônias. Mas vamos entender um pouquinho mais. Após a vitória na Guerra dos Sete Anos, a coroa inglesa expandiu seus territórios na América do Norte. O alto gusto da guerra para os corpos britânicos resultou no aumento do controle sobre as colônias para reestabelecer as finanças. Para isso, a coroa impôs leis que elevaram os impostos nas colônias e estabeleceram um monopólio sobre a vida de chá. E em 1733, com os molasses, que era a lei do melaço. É em 1764, com a lei do açúcar. E em 1765, com a lei do selo. Então, olha só, precisava de mais recursos, as guerras consumiam muito. Então, nós temos que começar a trazer algum retorno, algum benefício dessas 13 colônias. E começaram, então, com esse conjunto de leis que, claro, taxavam esses produtos. Seja o melaço, seja o açúcar e o chá. O que era muito comum que fazia parte da cultura desses ingleses que estavam aqui na América do Norte. Então, esses colonos, o chá, era como para nós aqui, por exemplo, no Brasil, é o café. Então, eles consumiam muito o chá. Então, era um produto que era bastante consumido. E aí, a Inglaterra, então, começa a taxar esses produtos. O melaço, o chá, o café, o selo, que era uma das correspondências. Então, isso faz com que, cada vez mais, olha, seja um combustível para o processo de dependência. Cada vez mais, os colonos começam a se organizar para enfrentar essas questões postas pela Inglaterra. A Inglaterra queria recompor seus cofres, gastos pela guerra, principalmente essa guerra dos sete anos, contra a França, que isso levou muitos recursos, e então começa a taxar. Então, outrora, eles eram bastante livres para fazer o que bem entendesse, e agora eles começam a ser taxados pela Inglaterra. Bom, isso não vai dar muito certo para a Inglaterra, porque o processo, então, vai ser mais acelerado do que a própria coroa inglesa pensava. Vamos lá entender um pouco mais. Em 1767, com novos impostos sobre o chá, vidro, papel e chumbo. Então, os colonos se opuseram às novas leis, levando a coroa britânica a recuar na lei do selo e a reduzir a taxa do açúcar. Então, a coroa, bom, a gente aumentou isso, aquilo outro, eles não foram favoráveis. Nesse primeiro momento, nós vamos observar atitudes desses colonos de forma bem pacífica, ainda numa tratativa diplomática, com a coroa britânica. E a coroa britânica, então, bom, vamos recuar. Vamos tirar o selo, mas vamos reduzir o percentual do produto, da taxação do produto açúcar, mas o restante vai continuar. Bom, isso, de fato, não foi o suficiente, porque esse processo, esse sentimento de independência já estava, ó, bem avançado. E isso vai fazer com que, mesmo com essa sinalização britânica de um certo recuo, né, não vai ser bem visto pelos colonos aqui na América do Norte. e, claro, isso vai desembocar para esse processo de independência. Vamos lá. Em 1773, a Companhia das Índias Orientais Britânicas recebeu o monopólio do comércio de chá. Influenciados pelos ideais iluministas, de liberdade, muitos colonos passaram a defender a independência. Então, essa companhia tem o monopólio do chá, isso significa o quê, gente? que quem quisesse comprar chá só poderia comprar diretamente dessa companhia. Ou seja, não existia concorrência, era um monopólio. E esse monopólio significa que eu posso dar o preço ou vender o preço que eu quiser. Não existe concorrência. E, nesse sentido, não há disputa. E isso prejudicava quem? Os colonos que consumiam chá. Então, as ideias iluministas, elas põem mais um tempero desse processo. E vai fazer com que eles, cada vez mais, queiram esse processo de independência. A ideia de que eles não deveriam ser subjugados, mas a coroa portuguesa. A ideia de que eles deveriam ser livres, uma economia liberal, onde a relação de consumo deve ser mediada ali por quem vende, por quem compra, e o Estado não deve meter a sua mão sobre esse processo econômico. Porque deixar livre, como diziam lá, os clássicos da economia nesse sentido liberal. Então, cada vez mais, era notório e evidente que esses colonos queriam esse processo de independência. E, mais uma vez, a coroa inglesa, a coroa britânica, ela não consegue resolver. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse processo. A reação dos colonos. Em dezembro de 1773, os colonos se rebelaram contra a lei do chá com a festa do chá de Boston, onde o carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais foram lançados ao mar. Ao lado, uma imagem que mostra exatamente essa festa do chá em Boston. Então, foi uma reação bastante contundente dos colonos da América do Norte contra a companhia que pertencia, claro, à coroa inglesa. Então, pegaram todo aquele carregamento e jogaram ao mar, estragaram aquele produto. Isso é um prejuízo considerável, mas era a tentativa dos colonos que estavam ali na América do Norte de dizer para a coroa inglesa que eles não aceitavam a lei, que eles não aceitavam serem subjugados nesse processo, principalmente, de exploração da coroa inglesa com as 13 colões. Então, foi um ato muito bem pensado e muito bem claro, posto dentro da mesa de negociação com a coroa inglesa. Então, a coroa inglesa entendeu que esses colonos não estavam para brincadeira, que eles, de fato, iriam fazer mais ações para que fosse barrado aquele que eles consideravam abusivo, que eram essas leis que aumentavam, que taxavam esses produtos de consumo alto naquela sociedade, naquelas 13 colonos. Então, isso começa a, então, desembocar que ou a coroa inglesa iria aceitar esse processo de dependência naturalmente, ou então, viria, claro, uma contra-ofensiva inglesa contra esses colonos. É o que nós vamos entender um pouco mais aqui à frente. A Declaração de Independência em 1774, o Parlamento Inglês aprovou as conhecidas leis intoleráveis em resposta ao incidente de Boston, implementando novas sanções contra as 13 colonas. Os colonos reagiram organizando congressos para debater o assunto. Então, olha só o que o Parlamento Inglês faz. Promulga uma série de leis que são chamadas indoleráveis, ou seja, que não toleravam a reação desses colonos, ou seja, punia, trazia sanções, restrições, cada vez mais apertando ali os colonos que estavam na América do Norte nas 13 colonas. Então, olha só, gente, eles jogaram o carregamento de chá, essa festa do chá de Boston no mar, estragou, e a reação dos ingleses foi cada vez mais apertá-los no sentido dessas leis intoleráveis. Isso fez com que estes colonos se organizassem em congressos exatamente para declarar sua independência. Então, todos esses congressos que foram realizados, os dois que foram realizados primeiramente, eles foram exatamente para se discutir como aqui iria nascer uma nova nação, um novo país. Independente, claro, e sem ter expressões inglesas, sem ter a coroa inglesa participante. Só que isso, claro, não vai ficar por aí, porque cada vez mais os colonos estão reagindo contra esses ditames feitos a partir da coroa portuguesa e agora pelo parlamento a partir dessas leis intoleráveis, mas cada vez mais isso vai se acirrando e vai culminar, claro, com uma guerra que a gente vai conhecer um pouco mais à frente. Então, o primeiro congresso continental da Filadélfia, ocorrido em setembro de 1774, buscou negociações com o governo inglês. Já o segundo congresso continental da Filadélfia, em julho de 1776, foi responsável pela aprovação da declaração da independência. Então, primeiro eles buscaram um consenso, mas como eles não tiveram resposta, eles foram então para a declaração de independência, criando então um novo Estado. Só que a Inglaterra, se outrora não havia aceitado, também não vai aceitar nesse momento. Então, o que se deu depois disso? O que ocorreu depois dessa declaração de independência? Vamos continuar vendo aqui nossa aula. E aí, você tem a Constituição Norte-Americana. Em 1783, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos, através do Tratado de Versailles. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi aprovada, estabelecendo a estrutura do Estado como uma república federativa e presidencialista, além da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, a Inglaterra não teve o que fazer, embora, claro, mandou forças, houve luta com os colonos, mas decidiu, então, tendo os princípios que regia a coroa portuguesa, a coroa inglesa, desculpe, estabelecer, então, o diálogo. E aí, você tem, então, esse reconhecimento, a partir desse tratado, da independência do novo país que nasce, que é o Estados Unidos da América. O problema que vai ocorrer depois é internamente, porque você tem dessas três colônias algumas que queriam, de fato, a independência, cortar esses laços com a Inglaterra, mas tem uma outra parte dessas três colônias, principalmente as que estão mais localizadas ao sul do território, que tinha uma relação econômica colonial de exploração desse território, inclusive, com mão de obra, de escravizados e que não queria. Então, esse é um ponto que vai tensionar e que depois vai desembocar numa guerra civil, uma guerra interna, mas, claro, com o apoio também da Inglaterra. Bom, professor, parece que ela aceitou, mas não aceitou e depois quis realmente retornar. Bom, isso não fica muito bem claro dentro da historiografia, mas é importante perceber isso, que não é uma unanimidade que vai ocorrer, não é unânime as decisões dessas 13 colônias. Uma parte delas, de fato, não tem, claro, esse interesse de romper. Mas, você tem muito bem caminhado esse processo de independência. Ah, foi pacífico? Não foi pacífico, você tem uma série de pequenas revoltas e o exército inglês ia lá, abafava, uma contra-ofensiva novamente por parte dos colônias. Então, nós podemos dizer que não houve lutas, que não houve, de fato, o embate. mas que, depois desses congressos, a Inglaterra, então, aceita essa constituição. Apesar da garantia das liberdades e direitos dos cidadãos, a triste realidade é que a escravidão ainda era permitida. Em todas as discussões que houveram na Constituição norte-americana, uma delas era sobre a continuidade da escravização, sobre os claros negros. Por isso, lembrar o que eu falei ainda há pouco, uma parte dessas três colônias não queria, porque elas plantavam, por exemplo, o algodão e o trabalho que estava sendo realizado lá nos campos e que eram colhidos e enviados para a indústria pretexto da Inglaterra era pela mão dos negros escravizados. Então, essa outra parte não queria. Então, a Constituição, no final das contas, que pregava a liberdade, que tinha os princípios lá dos iluministas, não cedeu a esse ponto. Então, embora toda a estrutura pretensialista, a divisão dos poderes, continuou sendo, não atingiu, não chegou de fato a terminar com a escravidão na América do Norte. Embora, claro, uma boa parte dessas 13 colões não tinham trabalho de escravizados, trabalho assalariado, mas uma boa parte também dela tinha o trabalho de escravos. Aqui é uma imagem da indévidência das Américas inglesas, onde você tem, então, a primeira e a segunda, a terceira e a quarta fase dessas 13 colões. Então, a primeira fase você tem as 13 colões, que está ali numa cor mais amarela, fraca, aí você tem uma segunda fase que é a compra da França, a compra da Espanha também, está em verde, que está um pouco ali em Minasota, Lusiane, você tem algumas áreas que foram anexadas, no México, ali, Nevada, Califórnia, Arizona, e você tem uma quarta que é a compra da Rússia, que está nessa região do Havaí e do Alasca, para nós entendermos essa expansão territorial dos Estados Unidos. Bom, vamos para nosso exercício. Unesp, 2009, leia as assertivas sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Um, foi um movimento que manteve as bases da estrutura da sociedade colonial, preservando a escravidão? Dois, a resistência interna das colônias foi fortalecida com o apoio externo dos países ibéricos? Três, sofreu influência das ideias iluministas francesas baseadas nos princípios da liberdade, propriedade, igualdade civil? Quatro, a união das 13 colônias ingleses contra a Inglaterra objetivou a ruptura do pacto colonial? Estão corretas as afirmativas? A resposta certa, gente, é a letra D, um, três e quatro apenas. Lembrar que a escravidão continuou, mesmo dentro desse processo de independência, o pacto colonial, de fato, ele foi rompido nesse processo, embora ainda existia a relação econômica, principalmente com as colônias que se localizaram ao sul do território, e isso impactou nesse processo de independência. E as disputas internas, elas vão continuar, principalmente por conta ainda dessa continuidade de relação comercial com a Inglaterra. Bom, a nossa aula chega ao final, você tem outros materiais que vão acompanhar essa aula com outras questões e outras orientações, você deve se aprofundar, você deve também ir lá na plataforma Gonçalves Dias, você acionar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, e no Instagram você pode seguir também a plataforma para ver as novidades. Bons estudos e até a próxima aula. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL